A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto para levar a Câmara aos bairros de Goiânia. A matéria prevê a realização de audiências públicas nas regiões da capital, antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e do Plano Diretor. Autor da proposta, o vereador Joãozinho Guimarães diz que o objetivo é garantir a maior participação da comunidade para atender as necessidades da população. Fazer com que a sociedade organizada e a própria comunidade tenham a oportunidade de participar das decisões do Orçamento da Prefeitura de Goiânia, do Plano Diretor, do Plano Plurianual, porque na verdade muitas pessoas não tem nem conhecimento de como é que funciona isso. Então esse momento seria um momento das pessoas terem a oportunidade das suas sugestões, suas opiniões e participar sim das decisões da Prefeitura de Goiânia. Fazer com que a Câmara vá até o cidadão, porque muitas pessoas não conhecem nem a Câmara Municipal, nunca vieram aqui na Câmara Municipal. Então essa é uma oportunidade e às vezes a pessoa vir aqui na Câmara, ou então a Câmara ir até o cidadão, para poder fazer com que ele possa ter conhecimento das suas decisões, que é de responsabilidade da sociedade. Porque a sociedade sabe o que quer, não é os vereadores que vão decidir tudo o que a cidade quer. Às vezes nós temos que dar oportunidade para que as pessoas também dêem suas opiniões, dêem sua sugestão e às vezes possam ser acatadas pela Câmara. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.